E aí E aí E aí Ok base você correndo aqui Close 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 na esquerda Eu queria morrer Corrido Você humilhou o cara do alpha Vez maca meio B também Foca Não tenho nada Tomou Primeiro Alp, alp, alp Uma mole sua vez Eu também que eu mato B mesmo Tá bom O escuro é meu tá Eu cuido do escuro Mas ele tá pegando essa cara Comendo já Comendo já Mocou o escuro aqui Eu vou abrir aqui Liga caralho Vamo posto Vamo posto Bomb bom Nice Vamo Vamo Prepara pra flechar uma longa O SH Por cima mesmo Pode embangar Bomb bom 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 Errei a flash Desgraça Misericórdia Meu Deus Tô chegando quase 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 Ai foi mal Deixa meu menino Que tá jogando demais Tá jogando demais Bora 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 Nosso CTzinho agora Vamo ai Nossa opção vai ser o seguinte O Dan vai dar pé pro Boltão Boltão vai ficar varanda Dan você vai ficar tipo Basta CT aqui Ou então se você conseguir pro Bomb Você fica do Bomb Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Vai virar uma piada E 12 mil a menos Tá bom Por debaixo não tem como É o escuro e É o escuro e Sem tempo Sem tempo É o escuro e É o escuro e É o escuro e É o escuro e Aope Aope fundo Tava a Bunker Calma calma Cuida caia calma Provo vazio Fica pra cima 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 Se perdeu Fica pra cima Valeu alessandro Eu tô contigo Tem um outro, Tielo. Comeu, comeu, cabecinha de um! Abriu, abriu, Olaf abriu. Tem o cara com 10, velho, tem o cara com 10. Vai explodir, tem B. Só um, só um. Explodiu, explodiu. Deu B, morreu. Deu no B, deu no B já. Tô cego pro caralho. Comeu, comeu esse. Agora é B, né? Bem em cima, bem em cima. Mais em cima. Tô chegando. XH em C4, é nosso. Caralho! Já tava aqui, fi. É isso, bora, mano. Concentra, concentra. 13, mano. E é o Zom, eu tô tacando tudo pra você, meu amigo. Porra, graças a Deus, cê tacou tudo, velho. Só fico em cego. Matei o plant. Tem um liga. Matei o liga. Tem um morreu. Dá até 10, eu acho, Gostinho. 3x1, é o último. Dá nem 10. É isso aí, mano. Tem um morreu. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Alguém passa correndo pra dar o clear nesse cara taco, velho. Se não tiver taco, mano, entra três caras já, mano, fudendo o Edward, tá ligado, velho? Eu vou na pro taco, então? Pode ser. Quando eles tão fortes de 3B, eles dão um pé pro taco lá. Tá pro taco é full direita. É, isso. É, full em cima full direita. No marotado, tá ligado? É matar três. O SH mata três. A dano é pra matar três. O Koto mata três. É isso aí. Já vou apontar, velho. Passou a onda pra direita. Meu nome é o Edward. O Edward morreu, vai ter backside. Vou jogar o SH. É isso aí, mano, o lixo. Mano, o lixo. Passa e foge, tá? Eu tenho que foge, SH. Um é no sombra. Ah, um é no sombra, velho. É de vida. Faz um lado. Caralho. Caralho. Causa que deu infarto. Boa porra. Monstro, monstro. Caralho, mano. Por favor, velho. Vamos ganhar esse jogo. Pelo amor de Deus, caralho. Vamos! Ó, você tem, você tem. Nice! Boa porra! Boa porra! Jogaram muito, velho. Vamos! Vamos! To BTP, tá? Base, base, base. Dois base, dois base, dois base, dois base. AIS! É isso! Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Acabou. Costa. Deu pé nele. É o último, Ion. 2xão, guys. Colando aqui, botão. Tá, estou no tapete. Calma, calma. Tá, tá diferente. Tá, tá diferente. Tá diferente. Bora, o anus dele foi. De cima. AIS! Boa porra! Boa porra! O cara me matou. Pode ter um nip. Um meio, morreu meio. Nice! Vamos, caralho! Boa, bolton! Boa, boa! Caralho, decomiso! Pausou, pausou que tá chocado. Filho da p***. Cementário, cementário. Cementário, cementário. Cementário, cementário. Cementário, cementário. Cementário, cementário. Dois bomb, guys. Um de up. Comigo? Vou bangar aqui. Default, default. Direito. Tenho certeza que tá bom, tá. Tenho certeza que tá bom. É sim, é sim. MAIS! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Mas, pelo amor de Deus, mano. Vamos... Sei lá, velho. Relaxa, relaxa. Vamos lá, velho. 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 Boa, linda, bolton! Nice, bolton! Tá amassando, velho. Tá amassando, velho. É BTT, BTT esquerda! BTT 2. Nice! Ah, porra! Deu tempo. Deu tempo. Nice! Ah, vindo, velho! Bora, porra! Segure-se aí, filho da p***! Boa, flash. Nice! Esse flashzinho foi muito boa, velho. Dupla, dupla, dupla! Boa! Tá morto. Direita, direita! Direita, direita! 3, 3, 3, 3, 3, 3. Calma, 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 calma. Tô com a costa. Tô correndo, SH. Tô vindo me buscar. Mais um, mais um, escuro. Nice! Vamo, porra! Vamo! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, caralho! Vamo, espancar essa porra, mano! Bora aí, bora aí, bora aí! Em cima, em cima do bomb! Em cima do bomb! Em cima do bomb! Em cima do bomb! E... Device, device! Nice! Nice round, guys! Nice! Linda, linda! Boa, guys! Boa, cara! Que importante ali, velho! Boa botão! Tchau! Tchau!